Música 149 dias de trabalho por ano só para o pagamento de impostos. É o custo governo, pesando cada vez mais no bolso dos brasileiros. O dia nacional da liberdade de impostos foi marcado hoje pela venda de gasolina mais barata. Cinco horas na fila para abastecer sem pagar imposto. Vale a pena economizar e até como forma de protesto também. No Rio de Janeiro este posto de combustíveis vendeu o litro da gasolina a R$ 1,44. Com os impostos como PIS, COFINS e ICMS o valor seria mais que o dobro, R$ 3,07. Parece que você está pagando imposto e levando gasolina de brinde, porque mais da metade é imposto. Imposto de renda, INSS, IPTU e IPVA, taxa de iluminação pública. O país tem a maior carga tributária da América Latina. No ranking mundial está empatado com a França e a frente da Espanha. Até o próximo domingo o brasileiro vai trabalhar só para pagar impostos. São 149 dias dedicados aos tributos cobrados pelo governo. Um dia a mais do que no ano passado. Pessoas que recebem até dois salários mínimos gastam mais da metade do que ganham com o imposto. É um valor expressivo e penaliza os mais pobres. A fatia do imposto no salário dos trabalhadores cresce a cada ano. Em 2003 representava 37%, em 2007 chegou a 40%, em 2010 40,5% e este ano deve chegar a 40,8%. Só em março o governo federal arrecadou quase R$ 71 bilhões, crescimento de 9,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Se na gasolina os impostos representam 53,03% do valor, outros serviços e produtos não ficam atrás. Na conta de energia elétrica, 48% são tributos. Na telefonia celular, 39%. Nas roupas e sapatos, mais de 30%. Entre os alimentos, 17% do preço do arroz vão para os tributos. Na carne bovina, 17,5%. Papel higiênico, 40%. Eu acho que a maioria das pessoas não se ligam nisso, não. Paga sem saber mesmo. A gente acaba penalizado e a gente não vê os impostos serem bem aplicados, né? É.